O BG Amanhã nunca noticiou tantos casos de afogamento, como agora. E aconteceu mais um, dessa vez, lá em São Julião. Vim pra cá, Danilo Eliezer, quais as informações de mais essa fatalidade? É bem a terceira vez que você entra aqui na nossa programação falando sobre esse tipo de assunto, Danilo. O que foi dessa vez? O que aconteceu? Quem é essa vítima? É com você. Oi, Três, bom dia novamente. Na verdade, esse já é o sexto caso de afogamento registrado aqui nessa grande região de Picos, já no ano de 2024. Dessa vez, o caso aconteceu na barragem de Prainha, que fica localizada na zona rural do município de São Julião. Um homem que foi identificado como José Lio Silva, de 19 anos de idade, ele estava na barragem, foi pra lá pra ter um momento de lazer junto com amigos, e ele estava na companhia de outras três pessoas. Quando essas pessoas acabaram percebendo que ele tinha desaparecido na água e iniciaram ali as buscas. Ainda não se sabe, Três, o real motivo do desaparecimento desse homem nas águas. Por um lado, algumas pessoas falam que ele estava na beira da barragem, quando acabou escorregando e caindo pra dentro da água. Outros relatos já falam que o homem decidiu tomar banho dentro da barragem, mas que ele não sabia nadar. Mas o caso ainda está sendo investigado pra ter certeza dessas informações e constatar o real motivo para o afogamento desse homem. Mas o que se sabe é que o fato aconteceu por volta das uma hora da tarde. Os populares iniciaram ali as buscas imediatamente, assim que perceberam que o homem havia desaparecido. Ainda chegaram a acionar a polícia militar que foi até o local, o corpo de bombeiros também foi acionado, mas antes mesmo do corpo de bombeiros chegar ao local, o homem foi encontrado por populares que estavam ali ajudando nas buscas. E o corpo já foi encontrado sem vida. O homem ainda chegou a ser levado pro hospital de São Julião, mas ele já estava sem vida. Agora está sendo realizada uma perícia pra identificar, de fato, como foi a dinâmica desse acidente, como foi que tudo ocorreu, mas, pelo que tudo indica, de fato, esse homem morreu por afogamento. A gente continua analisando todas as informações sobre esse caso e qualquer novidade eu trago aqui pra vocês. Combinado, viu, Danilo? Qualquer novidade você volta aqui com a gente no Balanço Geral Manhã, que faz essa cobertura completa de tudo que é fato em nosso Piauí. E está aí mais esse registro. Ontem a gente trouxe outros dois casos relacionados a afogamento. São muitos, viu? Todo final de período chuvoso, o corpo de bombeiros divulga um balanço de afogamentos. Cada seis meses, anualmente, sai esse balanço. E eu acredito que vai ser esse balanço que vai sair, esse próximo, vai ser algo alarmante com relação a essa quantidade de vítimas, pessoas que morrem nesse tipo de lazer, infelizmente.